Olha aí, pô! Incondicional! 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 Tatiana, eu deixei uma foto de sua vestida com a camisa de sapo e eu fiz uma sapatão. Você deixou na onde? No meu celular, pra mostrar pra vocês. Apaguei. Apaguei não, né? Passou tudo no computador. Olha o meu computador da Pupilis, tá mandando um e-mail lá, veja essa foto dessa festa. Até o Hotmail também. O Hotmail também tá mandando mensagem pros amigos também. Aí eu recebo aquele post e-mail. Post e-mail. Post e-mail? É tipo, quando eu mando pra alguém só que o e-mail não funciona mais a pessoa, aí manda uma mensagem pra mim. É. É. Sendo que nem eu, nem mudei. Não, Fletch! É. 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 D'aree foe! D'aree foe! D'aree foe! D'aree foe good. Azevec e rimap acá! Woo! Hey! Go! O que é isso? Oh-oh-oh Oh-oh-oh Enzo inhala de palo de polis It is just your ass. It is good man She never got fun She never got fun She never got fun O que é isso? O que é isso?